Estação TJ informa. O projeto Verde Novo, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, realizado por meio do Juizado Volante Ambiental, Município de Cuiabá, Instituto Ação Verde e o Grupo Petrópolis, realizou o plantio de 200 mudas de árvores nativas do Cerrado no canteiro central da Avenida Dante Martins de Oliveira. A ação marcou o Dia Internacional da Biodiversidade, celebrada em 22 de maio. O Verde Novo teve início em 2017 e um dos grandes objetivos do projeto é devolver o título de Cidade Verde a Cuiabá. A engenheira florestal do Gilvan, Rosiane Carnaíba, destaca as espécies de mudas plantadas no local. Trouxemos como o cartão postal do Mato Grosso as espécies do IP, IP amarelo, IP branco e IP rosa, que é muito agradável para a população que gosta de ver a paisagem florida na época do ano ao qual ele vem se florescer. Também trouxemos o jacarandá, também que é uma espécie que floresce, e o oiti, que dá um sombreamento bom e traz um ambiente mais adequado para as ilhas de calor. O plantio no canteiro da Avenida Dante Martins de Oliveira inaugura as ações de plantio deste ano, que tem previsão de plantar 200 mudas por mês até dezembro. Até hoje, o Verde Novo realizou quase 400 ações e foram distribuídas e plantadas cerca de 100 mil mudas em diversos pontos de Cuiabá. Da Rádio Agência Estação TJ, Geisa de Oliveira.